Aconteceu de novo, meu povo, um avião da Voipaz apresentou problemas técnicos ao realizar um pouso forçado no estado de Minas Gerais. Vai vendo aí, isso depois do caso que aconteceu aqui em Uberlândia, daquele pouso de emergência. Nós estamos em cima dessa história, claro, nós vamos falando aí de uma das maiores tragédias aéreas do Brasil. E mais uma vez aí, o Voipaz, ou seja, a aeronave da empresa vira notícia aqui no Balanço Geral. Tatiana Ribeiro, conta pra mim, é o mesmo modelo de avião? O ATR-72500? Conta pra gente, minha amiga, que situação foi essa e onde aconteceu? Bom, então, Júnior, o modelo, com certeza, né, eles ainda vão divulgar aí oficialmente, mas parece que foi sim. No caso, graças a Deus, ninguém se feriu, né, mas todos os passageiros foram atendidos de acordo com as normas aí da Agência Nacional de Aviação Civil. O que que aconteceu? O avião fez um pouso de urgência em Ipatinga, o avião da Voipaz, e, né, nesse caso, eles iam pro Congonhas, São Paulo, era o destino dele, mas ele teve que retornar também ao aeroporto do Vale do Aço, de onde ele decolou. Segundo aí as primeiras informações, teve um problema técnico, Júnior, novamente aí, né, a gente, em menos aí de um mês, a gente já teve aí uma tragédia e dois pousos forçados em Minas Gerais dessa empresa, a Voipaz, o que deixa todos, né, muito assustados. Júnior? É, meu amigo, não é fácil não, não é fácil não, pode ter sido um pouso tranquilo, né, da medida do possível, claro, tá todo mundo assustado ainda, tá muito recente ainda essa tragédia lá em Vinhedo, São Paulo, né, pelo que aconteceu, e vocês estão acompanhando aí essas imagens, que inclusive foram feitas aqui em Uberlândia, né, aqui em Uberlândia. Então, meus amigos, você que acompanha o nosso Balanço Geral, nós estamos repercutindo essa situação, porque tudo que envolve a empresa agora, pousos forçados, pousos emergentes, problemas em voo, todas essas informações vão virar notícias. Situações do cotidiano da aviação brasileira, que envolveu a Voipaz, envolveu o ATR 72, vai virar notícias. E tem outra informação que fala que após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em voo de traslado sem passageiros com destino a Congonhas. O avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa. Então, sim, é a companhia, o voo 2231, que estava lá na cidade de Ipatinga, que deveria pousar em Congonhas, seguindo aí o procedimento. Sim, é o ATR 72. A aeronave, mais uma aeronave aí, que teve problemas, teve que fazer esse pouso, e claro, esses reparos técnicos, segundo aí a própria empresa, mas a aeronave já está voando de novo. sem passageiro, mas está, né? Está voando de novo. Então foi direto para Congonhas. Então você que está me acompanhando, é isso aí. Envolveu a aviação, envolveu o Voipaz, vamos trazer a notícia aqui no nosso Balanço Geral para você ficar por dentro sobre o que tudo que está acontecendo. E aí E aí E aí Obrigado.